Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma super live e uma das lives que vocês mais pediram para a gente falar sobre saúde da pele. Você que sofre qualquer problema de pele, hoje é o grande dia onde eu vou compartilhar com você tudo, gratuitamente, de uma forma didática, tudo que você precisa fazer para ter uma pele saudável, para ter uma pele estética, para ter uma pele sem problemas. Então, quero que você esteja bem preparado, pega papel e caneta, porque tem muita coisa para a gente falar, separei alguns slides, algumas fotos para didatizar melhor esse conteúdo, porque essa é uma live que vai fazer você entender muito sobre saúde da pele. É uma aula que eu acabo ensinando a muitos profissionais da saúde, só que hoje chegou a vez de ensinar para você que de fato quer melhorar a saúde da sua pele, você que sofre com acne, você que sofre com rosácea, você que sofre com melasma, você que sofre com pele seca ou com pele oleosa, que é muito comum em mulheres, para você que sofre de dermatite atópica, que muitas crianças hoje em dia sofrem com dermatite atópica, hoje é o grande dia que eu vou estar compartilhando com vocês esse conteúdo de uma forma extremamente abrangente e explicar tudo o que vocês precisam fazer, desde suplementação, desde procedimentos e quais alterações que você precisa fazer para realmente ter a saúde perfeita. Enquanto o pessoal vai entrando, boa noite para todos vocês que acabaram de entrar, boa noite um por um, sejam muito bem-vindos, seguidores, pacientes, amigos, familiares, sejam todos bem-vindos, pessoal de Minas Gerais, pessoal de Pernambuco, pessoal do Brasil inteiro que está sempre presente nas nossas lives, pessoal de São Paulo que está sempre aqui aqui também, e para todos aí em Brasília, enquanto o pessoal vai entrando, coloca de onde você é, para a gente saber de onde você está falando, de onde você está me escutando, e para você que já deixou seu recadinho aqui, pedir aquele favor de você levar comigo essa mensagem para mais pessoas, principalmente as que sofrem com problemas de pele, clicando no aviãozinho aqui embaixo, clica no avião e chama todos os seus amigos e amigas para participar dessa live, que esse é um conteúdo que você não acha com tanta facilidade, tá? Deixa eu fixar aqui. Você não acha com tanta facilidade assim na internet, né? Profissionais que abrem o jogo com as pessoas, principalmente em relação a assuntos delicados, assuntos lucrativos, vamos dizer assim, eu estou aqui democratizando o conhecimento com você, e a única coisa que a gente pede é para você compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas também possam se beneficiar, porque a gente sempre muda os temas das lives, então, para quem precisar escutar já nessa live. Boa noite, pessoal de Salvador, Bahia, pessoal de Paraíba, Salvador, tem gente em pesos de Salvador, povo de Maranhão, Florianópolis, Ilha da Magia, é um lugar que eu amo tanto visitar, Franca, São Paulo, Vitória, Espírito Santo, Maringá, Pontaporã, Mato Grosso do Sul, Macapá, Cametá de Pará, povo baiano em peso aí, hein? Povo de Rio de Janeiro, Caruaru, Piranga, Minas Gerais, Cuiabá, Mato Grosso, cidade que eu tenho muitos pacientes e amigos amados, Rio de Janeiro de novo, Bruno, boa noite, Bruno, Nelly, boa noite, boa noite, e se der tempo a gente responde as perguntas de vocês também aqui hoje, Mafra, Santa Catarina, pessoal de Sorocaba, Floripa, Praia Grande, Fortaleza, pessoal do Paraguai, Rafael, um beijo pessoal do Paraguai, Minas, Itatiba, interior de São Paulo, povo de Portugal, sempre presente nas lives também, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Jardim Ângela, São Paulo, Maranhão, Goiânia, aí o pessoal de Goiás vai aparecendo, Ceará, Goiás, Itapuranga, interior de Goiás, Lontras, Santa Catarina, nunca ouviu falar, Mônica, seja bem-vinda, Lajinha, Minas Gerais, Votorantim, São Paulo, Santana, São Paulo, você é vizinha nossa da clínica lá, Cambé, Paraná, Porto Seguro, Bahia, Capixaba, na Holanda, ali, né, Capixaba que tá vendo na Holanda, Teófilo Otone, Minas Gerais, eu estive em Teófilo Otone, tem muitos amigos em Teófilo Otone, Botucatu, São Paulo, João Pessoa, Mantena, interior de Minas Gerais, São Bernardo do Campo, aqui pertinho, Rio Preto, a Fátima de Rio de Janeiro, aluna dos nossos cursos, Maceió, Brasília, BH, aí o pessoal de todos os estados praticamente, sejam todos muito bem-vindos, e aí, quem tá pronto hoje pra aprender tudo sobre pele? Vamos falar sobre dermatologia funcional, dermatologia integrativa, hoje você vai entender a causa dos problemas da pele, hoje é o dia de você realmente dominar o assunto mais cobiçado, principalmente pelas mulheres, hoje eu vou ensinar tudo pra vocês, tudo, 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 de uma forma tão simples que você vai ficar surpreso que você vai conseguir entender algo que de certa forma é complexo, tá? Pronto, pra você que se sofre com algum problema de pele, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, qual o problema de pele que você tem? Rosácea, melasma, dermatite, espinha, pele oleosa, pele seca, só pele, só pele, ela tem algum problema, envelhecimento, rugas? Conta pra mim aí qual o problema de pele que você tem, que a gente vai falar disso hoje. Vou te explicar como, te ensinar como fazer isso, tratar na raiz o problema, tá? O pessoal já tá colocando aí, melasma, espinhas, rosácea, flacidez também é um problema comum, acne, melasma, melasma, muitas mulheres com melasma, muito bom. Vai colocando aí e vai compartilhando aí também no aviãozinho pra ajudar a gente a fazer levar essa mensagem pra mais pessoas. Bom, vamos lá pra gente ganhar tempo. Pessoal, primeira coisa que a gente precisa entender, antes de falar da saúde da pele, que é o tema da live de hoje, você precisa entender um pouquinho sobre a anatomia da pele. Do que que é composta a pele? Porque sempre que eu vou, vou manusear, vou manipular, vou otimizar algum elemento, alguma estrutura, algum tecido, eu preciso entender, ou alguma ferramenta, ou algum instrumento, eu preciso entender como aquilo funciona. Por exemplo, se você quer fazer mudança na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é entender como é que funciona a vida. é você entender que não existe por acaso, existe a causalidade, as causas que levam a algumas realidades. Então, o que você precisa entender é como funciona algo pra você poder manipular ele de uma forma otimizada. E o fato da gente não entender e buscar entender como as coisas funcionam faz a gente ficar alienado, faz a gente realmente aceitar qualquer coisa que tem, sem questionar, sem entender realmente o que que tem por detrás de alguma alteração. Tá certo? E pra gente falar de pele, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a anatomia da pele. Do que que é composta a pele? Você já parou pra imaginar do que que é feita a pele? Pra entender como é que eu tenho uma pele saudável, uma pele doente? Pois bem, eu separei pra vocês várias imagens aqui, tá? E hoje você vai precisar entender como funciona a saúde da sua pele. Bom, pro pessoal que os comentários, antes do pessoal começar a comentar, pra quem o comentário tá aparecendo na foto, o que que você faz? Presta atenção, clica no meio da foto que os comentários vão abaixar, ou se você quiser lá nos comentários, coloca só o arroba e não manda. Coloca só o arroba, sem apertar pra mandar, que vai aparecer o arroba e ele vai diminuir os comentários, tá bom? Pra não precisar tirar os comentários e vocês ficarem sem escrever quem quer escrever, tá? Então aperta no meio da tela aqui, ou coloca arroba nos comentários sem mandar. Só coloca arroba, você vai ver que vai sumir os comentários aí pra vocês, tá bom? Olha bem, presta atenção, essa estrutura da pele, é assim que é feita a pele. Ela é composta por três camadas. A hipoderme, a derme e a epiderme. A hipoderme é a camada mais interna da pele, tá? E tem a camada do meio que a gente chama de derme e tem a camada mais superficial, aquela que a gente chama de epiderme. Epi, né, que significa fora, né, a parte estrutura de fora ou superficial, né? Então a epiderme é a parte externa da pele, é onde você vê aqui por fora, tá? O que a gente precisa entender? A epiderme é essa parte de fora, onde tá expressa a saúde ou a doença da pele. Olha direito nessa foto, pessoal. A gente sabe, eu quero que você foque, porque esse conceito que eu vou falar agora, se você entender esse conceito, você vai entender tudo sobre saúde de pele. Então presta muita atenção, presta muita atenção. Você tá vendo ali embaixo, pessoal, quando colocar o arroba não é pra mandar, só coloca arroba nos comentários que ele abaixa, tá? Então põe pra baixo, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, olha lá na hipoderme lá embaixo. O que que tem na estrutura da hipoderme? Você consegue ver? Na hipoderme a gente consegue avaliar que tem as veias, as artérias e o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso que tá lá. Essa hipoderme, ela é composta por uma rede de artérias e veias, e isso é fundamental. Então todo azul, essas veias, esses tubos que carregam sangue azuis, a gente chama de veia. E a vermelha é a artéria. Acompanha aqui comigo. Você vê que eles sobem pela derme até epiderme. O que que corre nas artérias e na veia? Na artéria é o que correm os glóbulos vermelhos. É onde oxigena, é onde você tem os nutrientes indo pra célula. Porque pensa comigo, pessoal. Deixa eu só desativar aqui. Só pra tirar. Só pra vocês prestarem atenção em mim agora. Por que que importa? Como é que vive uma célula, pessoal? Já parou a pensar como vive uma célula? Uma célula, pra ficar viva, ela precisa de nutriente. Ela precisa de oxigênio pra ela sobreviver. Porque o oxigênio é o que faz a célula ficar viva. E esse oxigênio, ele vem de onde? Ele vem de uma artéria. Uma artéria que ele é oxigenado lá no pulmão, através dos glóbulos vermelhos. E esse glóbulo vermelho, ele vai colocar o oxigênio e os nutrientes pra dentro da célula. Então, toda célula, pra ela estar viva e saudável, ela precisa receber nutrientes e oxigênio. Da onde? Das artérias. Então, vou olhar de novo nessa foto e entende o que eu tô querendo dizer pra você. Tá vendo? A epidérnia, a parte externa da pele, ela recebe, ela é composta por diversas células que recebem nutrientes e oxigênio das artérias. Ó, vou dar uma outra, colocar uma outra foto. Tirei, fiz várias fotos pra você poder entender. Olha que interessante aqui, ó. Olha essa foto. Tá vendo? Aqui o que tá em vermelho, esse que tá em vermelho é o capilar sanguíneo. É onde chega... É onde chega, né, o sangue junto com o oxigênio e os nutrientes. E olha o que acontece. Esses nutrientes, oxigênio e as células de defesa, eles passam pro azul. O azul são as células, tá vendo ali as células? Então, quando você tem, é, você tem... Travou pra vocês aí? Eu acho que vai voltar. Ah, eu acho que eu recebi uma ligação, mas já sumiu. Tá. Então, quando você tem nutrientes e oxigênio saindo da artéria pra células, né, ela passa por um meio chamado líquido intersticial, que eu vou explicar isso pra vocês, que isso é muito importante. Então, esses nutrientes, eles vão pra célula pra manter a célula saudável, oxigenada. Então, quando nesse sangue não tem nutrientes e oxigenação, ou quando você tem baixa oxigenação, o que que acontece com a célula? Essa célula, ela recebe menos nutriente. Ela recebe menos oxigênio e ela começa a se comportar de uma forma doente. Olha a outra forma, olha a foto aqui que eu separei pra você ver. Porque o que faz o gene da célula, presta atenção, a genética é a carga de informações que você tem no seu corpo. Você fala, mas meu problema de pele é genético. Mas a pergunta é, o que fez o gene da doença se expressar? E aqui você entende nessa foto. Você tá vendo ali no canto, vias de estenilização? Essa célula aqui, ela recebe um sinal de fora que tem pouco nutriente, que tem pouco oxigênio. E isso faz com que o DNA, o seu DNA, seu código de informações, expresse informação de proteínas que não funcionam bem. Proteínas desfuncionais. E consequentemente, essa célula não funciona bem. Então olha que importante entender isso, gente. Olha que importante isso, gente. Então a parte da pele, o que faz ela ficar doente ou saudável, é relação, depende daquilo, o aporte que vem até essas células. Se nessas células chegam células pouco nutriente, pouco oxigênio, ou muitos imunocomplexos que a gente chama na medicina, que são antígenos e anticorpos, que eu vou explicar pra vocês, ou seja, elementos inflamatórios, o que vai acontecer na célula da pele? Ela vai expressar a gênese da doença. Então se você quer ter uma boa saúde de pele, você precisa ter o quê? Uma boa saúde sistêmica. Ou seja, o sangue que tá fluindo no seu corpo, ele tem que ser de boa qualidade. Não pode ter inflamação, não pode ter desnutrição, não pode estar desidratado, e não pode ter uma baixa oxigenação, que é isso que a gente vai explicar aqui. Vocês entenderam essa parte? Que isso é fundamental. Isso é fundamental. Por isso que cai o cabelo. Porque o cabelo, ele tá fixado, a raiz do folículo, ele tá fixado na pele, nessa camada que recebe o oxigênio e os nutrientes através das artérias. Por isso que a saúde guarda essa informação. A saúde da sua pele, ela tem intimidade com a saúde do seu sangue. Entenderam isso? Eu quero entender se você entendeu, porque essa equação é a coisa mais importante que existe. Eu vou falar a solução. Mas me coloque se você entendeu essa parte. Que a saúde da pele, ela tem intimidade com a saúde do sangue. Porque se no sangue tem sujeira, se tem inflamação ou toxinas, se tem pouco nutriente, se tem pouco oxigênio, o que vai acontecer com a saúde da sua pele? Ela vai expressar os genes da doença. Essa pele vai adoecer. Então como é que eu faço pra ter uma saúde de pele maravilhosa? Uma pele jovem? Eu preciso tratar a saúde do meu sangue. Isso é fundamental. Não tem como você melhorar qualquer problema de pele ou a qualidade da sua pele sem limpar o sangue. Sem melhorar a qualidade do sangue. Que é o que vai trazer um aporte para as células da pele estar bem ou não. Então, entenda isso. Guarda essa frase. Põe lá. A saúde da pele tem intimidade com a saúde do sangue. E é por isso que muitas vezes você faz tratamentos dermatológicos com cremes e não funciona. Ou funciona só quando você usa. Quem já fez um tratamento de pele com um tratamento dermatológico no qual funcionou só quando você usou o creminho ou algum produto que você usou e se é que melhorou. E depois que você parou, voltou o problema. É muito comum. Por quê? Porque quando eu aplico algum produto na minha pele, na região de epiderme, que é a parte superficial da pele, o que está acontecendo? Eu estou tratando a causa do problema, que é o sangue que não está limpo o suficiente? Não. Porque quando eu coloco um creme, eu coloco o creme aonde? Na epiderme. E o problema não está na parte de fora. Você põe um creme aqui, ele penetra a camada e ele limpa a região que tem inflamação ou alguma doença. Só que o aporte de sangue que está baixo em vitaminas, em baixo oxigenação ou cheio de toxinas, ele continua a chegar no local. E é por isso que sua pele melhora enquanto você faz o tratamento e só. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Então, se você quer ter uma pele saudável, você precisa entender que você precisa melhorar a qualidade do seu sangue. Ponto final. E aí vem aquela pergunta, né? E aí vem aquela pergunta, como é que eu melhoro a saúde do meu sangue? Porque se eu melhoro a saúde do meu sangue, eu vou falar sobre os problemas, pessoal. Pessoal, eu vou falar sobre acne, eu vou falar sobre todos os problemas dermatológicos no final. Só preciso explicar pra você o conceito. Porque não adianta nada chegar e falar pra você, ó, líquim plano trata assim, urticária trata dessa forma, melasma trata assim, tá? Eu preciso fazer você entender a base. Porque a gente, infelizmente, vive uma cultura, né? Que enxerga o sintoma, todo sintoma tem um tratamento. Sendo que, todo sintoma tem causas diferentes. É o que eu sempre falo. Muitas vezes eu posso ter uma pressão alta e outra pessoa ter pressão alta, só que a causa da minha pressão alta não é a mesma causa da pressão alta de outra pessoa. Por exemplo, eu posso ter uma pressão alta porque eu não tô dormindo bem, eu tenho insônia. E a outra pessoa tem o mesmo sintoma, que é a pressão alta. Só que a pressão alta dessa pessoa é porque ela tá inflamada. A gente tem que sair daquela cultura de que cada sintoma tem um tratamento, que cada consequência tem que tratar de alguma forma, tem que remediar de alguma forma. Todo sintoma ou todo problema, ele é a ponta do iceberg no qual tem que se investigar a causa. E aqui eu tô explicando pra você que qualquer que seja o problema de pele que você tem, ele é a ponta do iceberg. Cujo causa é uma disfunção no aporte sanguíneo que essas células recebem. Olha que incrível. É mudança de perspectiva. Infelizmente, isso não é ensinado na graduação de medicina, isso não é ensinado na faculdade de medicina, muito menos nas residências. Ninguém vê essa parte causal do problema. E quando você não olha pra causa, você continua tratando consequência. E o problema de tratar consequências, seja você usando cremes, seja você usando medicamentos como o Rakutan, ele pode melhorar o sintoma. Porém, ele não trata a causa e mais, ele pode prejudicar o seu organismo de outra forma. Hoje, toda semana, na verdade, atendo um paciente, né, que a gente tem um aparelho que ele avalia, né, a saúde, né, biofísica dos órgãos, né, que é antes de ele desenvolver o problema bioquímico, né, e o paciente jovem, a gente tava avaliando o fígado dele e apareceu que tem um fígado intoxicado. Eu nem tinha conversado com ele se ele tinha problema de pele. Falei, você já tomou Rakutan? A pessoa falou sim. Falei, pois é, esse Rakutan tá afetando o seu fígado e ele não tem sintoma, ele não tem problema nenhum. Melhorou a pele? Melhorou. Mas o que aconteceu? Intoxicou o organismo. Infelizmente, você escuta muito o professor falar, mas o seu corpo tem o poder de limpeza. Seu corpo limpa sozinho. Só que o problema é que a carga de que a gente intoxica o nosso corpo é muito maior que a capacidade do nosso corpo limpar a si mesmo. Então, a carga de sujeira que entra no nosso estilo de vida é muito maior que a capacidade do nosso corpo de se limpar. Então, isso é muito importante. Assim como a Lara tá falando, né? Quando afeta o fígado esses medicamentos, ele pode afetar os hormônios masculinos. E o homem pode desenvolver uma ginecomastia, ou uma disfunção de libido, ou um problema prostático, dependendo da idade que ele vai estar se expondo a esse tipo de tratamento. Olha que incrível isso. Por esse motivo, você tem que entender que eu preciso tratar a causa do problema. Porque quando eu não olho a causa do problema, eu vou ser refém de creme, eu vou ser refém de procedimento, eu vou ser refém de medicamento. O que eu tô te ensinando aqui é fazer você olhar, dar um zoom out na questão e você enxergar. O problema que tá na pele, o problema que tá na pele, é uma forma, é uma expressão daquilo que tem dentro do seu sistema. Guarda isso. A saúde da sua pele é uma expressão de como tá a sua saúde interna. Repito. A saúde da sua pele é a expressão de como tá a sua saúde interna. Saúde hormonal, saúde nutricional, saúde de oxigenação do seu corpo, e por aí vai. Olha que bacana quando você começa a entender o cenário de uma forma mais ampla. Tudo muda. Tudo muda. Tá certo? Então, entendido isso, a gente... Vou reforçar. Vou reforçar e falar. A saúde da sua pele tem intimidade com a saúde do seu sangue. Tá. Entendido isso. Que a gente vai chegar nos problemas especificamente um por um. Como é que eu vou limpar meu sangue? Se o problema é sangue. Se o problema é que meu sangue tá intoxicado, né? Não tá legal. Como é que eu faço pra limpar esse sangue? Essa é a pergunta. Mas antes da gente falar sobre isso, né? Eu acho que muitas pessoas ainda estão entrando na live. Eu queria que você me ajudasse pras pessoas entrarem logo antes de eu começar a dar a solução aqui pra vocês e falar a parte mais importante da live. Então, eu vou pedir pro pessoal aí compartilhar essa live. Clica aí pra gente poder levar essa mensagem. Isso que eu tô ensino nessa live a gente ensina pra profissionais nos nossos cursos, né? E é o que as pessoas, né? É como se fosse uma consulta gratuita aqui pra vocês. Porque vocês não vão achar esse conteúdo com facilidade na internet. Porque, infelizmente, a informação não é, né? Democraticamente, né? Distribuída. E eu tô tentando democratizar a informação. Então, por isso, compartilha essa live aí com mais pessoas. Bom, a pergunta é se eu limpar o meu sangue, se o meu sangue tá limpo, aquele aporte sanguíneo que chega nas células da pele de oxigênio, de nutriente, né? E baixa carga de toxina, eu vou melhorar a saúde da minha pele. E a pele é a expressão da minha saúde interna. A pele é a expressão da minha saúde interna. Se eu tenho um problema de pele, ele tá me dizendo que dentro não tá legal. Então, como é que eu limpo esse dentro? Como é que eu posso, né, limpar o meu sistema pra resolver o problema de pele? Primeira coisa que você tem que entender, você tem que entender, não é só o que tomar pra limpar o sangue. Porque a primeira coisa que a gente pensa, o que eu tomo pra limpar o meu sangue? Pra tirar as toxinas do meu organismo? Antes de você, a melhor, anota isso, o melhor detox que existe é parar de intoxicar. O melhor detox que existe é parar de intoxicar. É o primeiro passo pra você fazer qualquer detox. Tem gente que paga 5 mil reais pra fazer um tratamento de detox, vai fazer a dieta da lua como detox. A principal forma de fazer detox é parando de intoxicar. Eu preciso entender primeiro o que que dá acesso pro meu sangue? O que que entra pro meu sangue? O que que entra pro meu sistema? Porque quando eu entendo o que que entra pro meu sistema, eu consigo parar de intoxicar ele. E isso por si só já vai melhorar muito a saúde do seu sangue. Consequentemente, a expressão da mesma através da sua pele. Primeira forma, e a mais comum que gera lesão e traz toxina pra dentro do nosso organismo é a nossa alimentação hoje em dia. Pessoal, eu te faço uma pergunta. Você acha que nossa alimentação hoje é a mesma alimentação de 200 anos atrás? Faz uma reflexão. Você acha que nossa alimentação hoje é a mesma alimentação de 200 anos atrás? Não tinha óleo vegetal. Os alimentos não eram transgênicos, não eram modificados geneticamente. Não existia, na época, pesticidas como existe hoje. E a frequência da alimentação não era tanto quanto hoje. Hoje em dia, comemos muito mais, nos movemos muito menos, e você sabe disso. Você sai da sua casa de carro até o seu trabalho, dentro do trabalho você fica sentado, geralmente, e quando você acaba seu trabalho, você sobe no seu carro e volta pra sua casa. E quem faz um exercício físico faz aquela horinha e ponto final. Então, comemos mais, nos movimentamos menos, e nos alimentamos pior. Porque a qualidade dos alimentos hoje em dia não é tão boa quanto antes. Por diversos motivos. Hoje em dia, os industrializados e os fast foods dominam o mercado. Dominam o mercado. Mesmo esses produtos zero glúten, zero lactose, zero açúcar, é industrializado. Você acha que o negócio que é industrializado passou pro processo de industrialização é a mesma coisa que o alimento natural? Então, mas falar, mas só isso, mas isso repetido, você repete esse erro todo dia. o maior problema, o maior erro que o ser humano faz não é o maior. Guarda isso. O pior erro, o pior pecado que o ser humano pode fazer é aquele pequeno que ele repete todos os dias. O pior pecado, o pior erro que o ser humano faz não é o maior. É aquele pequeno que ele tolera e repete todo santo dia. Ou com frequência, se não for todos os dias. a nossa alimentação hoje em dia realmente a qualidade é péssima. E o que entra através do seu sistema digestivo, seja da boca, seja do estômago, seja do intestino, é o que entra pro seu sangue. Então, a alimentação é uma porta de entrada pro seu sistema. Você precisa fazer uma mudança na sua alimentação. Você tem que trocar produtos alimentícios por alimentos. O produto alimentício é aquele que tem embalagem. Banana não tem embalagem. Verduras não tem embalagem. Proteínas de boa qualidade não tem embalagem. Tá repetitivo, mas a repetição é a mãe do aprendizado. É fazer de propósito que se eu ir jogar todas as informações aqui, você não vai pegar. Espero que esteja fazendo o que eu tô falando. Porque é isso que precisa. Porque muitas pessoas falam, mas isso eu já sei. Tá, você já sabe mas tá fazendo. esse é o problema, né? Sabe mas não faz. Tá esperando alguma coisa pra tomar pra resolver o problema. Não é assim que funciona. Então, primeira coisa é a nossa alimentação. Segunda coisa que dá acesso direto, né, através de um sistema digestivo é água. Você sabia que a água é o nutriente mais abundante no seu corpo? em média de 65% a 75% do seu peso é água. E você, todo mundo, muitas pessoas, né, negligenciam esse fato básico. Água também não é só sobre a quantidade de água que você bebe. A qualidade de água, e hoje em dia tá disseminado, difundido esses estudos, a qualidade de água, ela tem um papel fundamental na hidratação do organismo. Esses dias até tá vendo a doutora Martina nela falando sobre o perigo de tomar água da torneira ou esquentar mesmo a água da torneira. E filtros que não filtram bem. E por isso que é importante, né, é muito importante você buscar beber água alcalina que hoje em dia você acha mais fácil no mercado. O pH da água interfere no nível e o grau de hidratação e de osmolaridade dentro do seu organismo. Porque esse líquido intersticial que fica entre as células, tá vendo? São células e ao redor das células tem um líquido intersticial. É onde tem a maior parte de líquido no seu corpo. E nelas, é nesse líquido que vai estar o nutriente que vai entrar na célula ou que vai estar o sinalizador que vai sinalizar pra célula. Então a qualidade e a quantidade de água que você ingere é muito importante. No último estudo foi demonstrado que mais de 60% da população brasileira anda desidratada. Então isso é muito importante. A hidratação. E o melhor diurético que existe é água. O melhor diurético que existe é água. Muitas pessoas me passam um diurético top aí. Se vocês houvessem o poder de uma água de qualidade, você não abriria a mão certamente de uma água de qualidade. Tá certo? Então, as doenças de pele elas vêm quando o corpo está inflamado e essa inflamação vem dos nossos hábitos. outra questão que também eu vou passar rápido nisso daqui para poder falar da solução e falar das individualidades. As toxinas como disruptores endócrinos que vêm de plástico, quem usa plástico para tomar cafezinho, copinho de plástico, marmita de plástico, garrafa de plástico, esquenta ou coloca ou expõe ela para as extremidades, seja para o quente ou para o frio, essa água, esse recipiente, ele libera várias substâncias, não só o bisfenol A, que funcionam como disruptores endócrinos, como a gente tem no conselho de endocrinologia indexado já, que são substâncias que atrapalham o funcionamento dos seus hormônios. Isso é uma forma de intoxicar o seu organismo. Além de diversas outras toxinas como metais pesados, pessoas que consomem muito enlatado, ou usam papel de plástico, de alumínio para cobrir a comida ou para fazer, preparar a comida, seja o que for, isso vai intoxicar o seu organismo. Outra questão muito importante que traz para o seu organismo muitos problemas, além da saúde gastrointestinal, a saúde dos dentes. Se você é uma pessoa que tem um canal dentário ou uma extração dentária ou implante dentário, você tem que procurar um dentista que entenda sobre essa questão que eu estou te falando, que hoje em dia se chamam de dentistas biológicos integrativos. Não é fazendo uma chapa, um raio-x da boca que você vai identificar se tem um abscesso na região interna do dente, na parte de dentro da gengiva. Existem exemplos específicos que se fazem para você avaliar isso. porque o dente, ele tem a neurovascularização do dente é a mesma em diversos órgãos. Quantos pacientes que eu já atendi com problemas de pele, seja melasma ou rosácea, por uma disfunção de dente, um canal maltratado ou um canal que não foi feito revisão? Quantos pacientes? Tá certo? Eu estou mostrando para vocês as causas. Outra questão que deixa sua pele péssima, inflamada, seu sangue inflamado consequentemente na sua pele é o tabagismo. Quem fuma muito, quem fuma, é por diversos motivos. Porque o tabagismo ele vai fazer o quê? Ele vai intoxicar o seu corpo com diversos metais pesados, metais tóxicos, além de, além de, tá? Além de, diminuir a oxigenação do seu sangue. você diminui a oxigenação do seu sangue. E outra coisa que diminui a oxigenação do seu sangue é o pensamento acelerado. Você tem que ter a ver o pensamento acelerado com a oxigenação do meu sangue. Quando uma pessoa é muito ansiosa de uma forma crônica, constante, como é que é a respiração dessa pessoa? Ela tem uma respiração mais curta. A oxigenação é menor. então o estresse e o pensamento acelerado, seja através da hiperprodução de cortisol ou seja através da respiração curta, diminui a oxigenação no sangue, consequentemente diminuindo a oxigenação nas células, principalmente nas células da pele e da raiz do couro cabeludo. Pra quem tem queda de cabelo, por exemplo. Olha quantas causas que levam você a desenvolver problemas de pele, a doeste em sua pele. Então agora vamos falar sobre como como eu faço pra melhorar a saúde da minha pele. E aqui eu separei alguns tópicos pra compartilhar com vocês sobre a saúde da pele. Vocês entenderam até aqui o conceito? Então primeiro a gente fala do conceito. A saúde da pele é a expressão da minha saúde interna? Fixa essas informações. A saúde da pele tem intimidade com a saúde do meu sistema, do meu sangue ou do meu interno, da minha saúde interna. Se eu quero só melhorar a saúde da pele, eu preciso limpar a minha saúde do meu sangue. Porque é o sangue que faz o aporte de nutrientes, de oxigênio e se for intoxicado também intoxica essas células. Entenderam até aqui? Tá. E o álcool, obviamente, a pessoa perguntou o álcool, o álcool, obviamente, ele envelhece. A gente pode ter diversos efeitos negativos sobre o organismo, como estresse oxidativo, aumentando a carga de intoxicação e inflamação do sangue. Tá bom? Agora, como é que eu faço para resolver esse problema de pele? Essas doenças de pele? E eu vou explicar todas essas no final, os problemas de pele. Se a doença da pele é porque o corpo está inflamado, desnutrido, para desenvolver uma saúde de pele, eu preciso nutrir o meu sangue, eu preciso limpar o meu sangue. Qual a primeira forma de destoxificação? É parar de intoxicar. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso urgentemente mudar minha alimentação, principalmente você que sofre com acne e vai tomar a Roacutan. Vai melhorar? Pode melhorar. Pode até melhorar. mas você está expondo o seu corpo a uma droga extremamente agressiva que vai gerar uma lesão de hepatócitos, de células hepáticas, mesmo você tendo exames de sangue normais. E quando você desenvolve um problema hepático, qual o problema de ter um problema no fígado? Você pode pensar assim. Quando você tem um problema no seu fígado que não aparece nos seus exames de sangue, porque o exame de sangue não avalia tudo, ele avalia, ele é como uma rede que você joga no lago. Se você jogar a rede no lago e não pegar peixe, não quer dizer que ele não tem peixe no lago. É essa rede só que não conseguiu pegar o peixe. Então, quando você tem uma disfunção de fígado, o fígado é o filtro do corpo, é onde faz a limpeza, você tem uma queda no poder de destoxificação do seu organismo. E essa queda de limpeza do seu corpo, você pode começar a desenvolver qualquer problema, doença crônica, onde no qual você tem uma facilidade, onde você tem a genética mais fraca, onde você tem um elo mais fraco da sua saúde. Mulheres podem desenvolver endometriose, miomas, homens podem desenvolver problemas sexuais, problemas prostáticos, queda de cabelo, e por aí vai. E muitas vezes, esses medicamentos também podem trazer problemas psicóticos em alguns casos. A gente pode fazer uma live só sobre esse remédio, que é bem duro. Ele não trata a causa do problema. Porque a causa do problema está na limpeza do sangue, como eu falei. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso mudar a minha alimentação. Ah, não quero melhorar a minha alimentação. Você quer continuar comendo o que você come e quer continuar tendo uma pele maravilhosa. Vai lá, tenta. Você pode até melhorar aquela lesão de pele, mas você está expondo o seu corpo a um problema. E sabe qual é o problema nisso tudo, pessoal? É que quando você faz esse tratamento, o profissional, ele não sabe interferir, ele não consegue assimilar outro sintoma com o medicamento ou a disfunção hepática que esse medicamento pode gerar. Então, você está lá e você começa a desenvolver uma cólica menstrual. E você tomou rocutan três anos atrás, por exemplo. Ele nem, primeiro que ele nem te pergunta se você já tomou remédio, se você fez algum tratamento anterior, você fala que você tomou rocutan. Ele nem sabe que você tomou rocutan. e você desenvolve uma cólica menstrual, por exemplo, ou qualquer outro sintoma. Ele nem relaciona isso com a disfunção hepática causada pelo rocutan. E vira uma bola de neve, você começa a fazer um tratamento para essa alteração. Através de medicamento. E esse medicamento vai trazer outros efeitos colaterais melhorando esse sintoma. E vira a polifarmácia que a gente vive hoje em dia. Então, pessoal, primeira coisa, precisa mudar a alimentação. eu preciso tirar do que industrializado. A gente já falou do glúten, tá? Eu não estou falando que glúten é vilão. Não é o glúten por si só que é o vilão. É o trigo transgênico que é o vilão. A carga excessiva de glúten e nossa incapacidade do corpo de digerir o glúten que é o problema. Glúten é uma proteína de difícil digestão. Ela não é por si só o problema. Ela é uma proteína de difícil digestão. Junta com o nosso estilo de vida. A gente vive sem energia, um espéssimo estilo de vida. Isso diminui nossa capacidade digestiva? Então, pensa. Uma coisa difícil de digestão e meu corpo não digere direito? Isso vai fazer com que esse alimento vá causar uma desbiose ou uma inflamação de mucosa intestinal e vai entrar para o seu zen causando inflamação. A gente pode falar isso em outra live. Então, tudo que tem glúten, os lácteos hoje em dia, o lácteo industrializado, ele tem uma carga altíssima de lactose mesmo sendo sem lactose. E o problema do leite não é só a lactose, é a caseína do leite. Caseína é uma outra proteína de difícil digestão. Junto com um sistema que tem uma dificuldade digestiva, isso vai causar uma inflamação no seu sangue e piorar os problemas de pele. O glúten, os lácteos, o açúcar, os doces. Esses doces que você acaba consumindo, a gente já fez uma live, né? Falando de mais de 40 motivos para parar o açúcar, né? A gente fez os desafios do açúcar aí e o pessoal ficou chocado, né? 10 dias sem açúcar, melhora a disposição, melhora a sua pele, melhora seu sono, melhora sua libido, melhora muita coisa. Tá? Então, aqui, o açúcar, ele entra, açúcar e as adoçantes artificiais, tá? Tudo que tem, né? Industrializado, diet, light, zero, tem que tomar cuidado com esses alimentos. E quinta coisa que eu acho que também é uma coisa que se é banal, já mais escancarado, né? São os óleos vegetais, milho, soja, canola, né? Girassol, isso que não pode entrar na sua casa. Tá bom? Então, primeira coisa, e a hidratação é fundamental. Quer ter uma pele saudável, beba a quantidade e a qualidade certa de água. Águas de pH alcalina e a quantidade que a gente avalia. Tem cálculos que falam 35 ml por quilo, mas eu gosto que você avalie sua urina. A urina tem que estar muito próximo do transparente. Quanto mais amarelo, mais desidratado você está. Tá? Ok. Aqui, deixa eu responder uma pergunta que ficou sobre o rocutá. Simone está falando meu filho tomou rocutá aos 14 anos. A pele dele ficou ótima, os exames de sangue deu uma alterada, mas assim que iniciou o tratamento de nove meses, tudo voltou ao normal. Mas esse que é o problema que eu estou falando, Simone. Deus não queira, né? Seu filho desenvolve um problema de saúde X, ele piora a imunidade dele, ele desenvolve uma ginecomastia, ele começa a ter uma queda de cabelo ou qualquer outro... Ninguém vai assimilar essa alteração com o rocutá. Esse que é o problema, tá bom? Então, a nutrição é muito importante, nutrir seu sangue. Agora, como é que é feita? A nutrição é feita por três etapas. Muitas vezes, quando você fala, a gente tem que se nutrir. O que a gente acha que se nutrir? Se nutrir é comer mais, é comida. São três etapas a ingestão, a nutrição. Primeiro, a ingestão, ingerir, ingerir o certo e parar de ingerir o errado e suplementar o que tá faltando. Não é só sobre ingerir, você pode comer a qualidade certa dos alimentos, você pode comer certo, mas se você tem um problema de digestão, você ainda tá com a nutrição prejudicada. Porque eu comi, só que não digeriu, ele vai sair. Então, ingerir, a ingestão é importante. A digestão é muito importante. A digestão começa na boca. Você que não mastiga, sua digestão tá prejudicada em até 50%. Porque o único lugar do seu corpo onde faz uma digestão mecânica é só a boca. se você não mastiga bem o alimento suficiente, você já tá perdendo muito da qualidade dos alimentos que você tá ingerindo. Tá? Então, eu tenho que ingerir o adequado, eu tenho que ter uma boa digestão mastigando melhor os alimentos, avaliar a acidez gástrica se ela tá ok pra ativar as enzimas digestivas. Você pode fazer isso ingerindo água com limão em manhã em jejum, isso ativa as enzimas digestivas. E também, não adianta só ter a absorção, a digestão, se você não tem absorção. Não adianta, eu comi o alimento, eu digeri, ele ficou fracionado, só que meu corpo não consegue absorver os nutrientes. Então, pessoas que tem problema de absorção, seja por uma desbiose, equilíbrio da flora intestinal onde você precisa repor os probióticos, você não vai conseguir aproveitar os nutrientes que estão no seu alimento. Então, isso é muito importante. Agora, eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas pra melhorar a saúde, né? da sua pele. Tá? Uma técnica que eu gosto muito, muito mesmo, é sauna. Pode ser tanto a seca quanto a úmida, mas quem for usar a úmida, como sempre, alerto. Quando você for usar a sauna úmida, você precisa de um filtro de chuveiro na saída de água, filtro de cloro. Porque no Brasil, a água é tratada com cloro. Esse cloro, quando é inalado ou ingerido, ele vai competir com o iodo no seu organismo por os dois serem halógenos. Eu expliquei isso na live de hipotireoidismo. E ele vai criar uma disfunção nas suas glândulas, principalmente sua tireoide. Já peguei paciente intoxicado com hipotireoidismo por uma intoxicação por cloro. Então, a sauna, ele abre os seus poros, facilitando a saída das toxinas que estão ali acumuladas, gerando um processo inflamatório, que é o que vai fazer, tá? O que vai fazer essa disfunção na sua pele. O poro, ele vai dilatar o poro através da sauna, ele vai fazer, ajudar você a liberar toxina. Como é que você vai fazer a sauna? de duas a três vezes, tá? Já tá legal. Você vai fazer de dez a vinte minutos uma temperatura entre quarenta e sessenta. Eu vou deixar a live pra vocês gravarem, você puxa na live gravada essa informação. Você vai fazer a sauna duas a três vezes por semana, pode fazer mais, não tem problema. De dez a vinte minutos na temperatura de quarenta a sessenta graus Celsius. Tá? A sauna ajuda muito na saúde da pele. Muito mesmo. Outra coisa muito legal pra quem quer ter uma saúde de pele muito boa, né? Como uma das causas da disfunção da saúde de pele, a gente é muito importante, né? A ozonioterapia. Quem já ouviu falar de ozonioterapia? Escreve eu. A ozonioterapia é uma forma de reoxigenar o seu organismo. O ozônio, eles são três moléculas de oxigênio no qual a terceira é instável. Essa terceira, oxigênio que existe, que tem ali, o que acontece? Ele vai oxidar as toxinas do seu organismo. Ele vai eliminar. Tá? Agora, pra quem tá falando de sauna e melasma, só deixa eu explicar o negócio, né? Obviamente que o melasma, né? Ele piora, né? Quando você expõe muito ele ao calor, por motivos que eu vou falar ainda. Mas a sauna, por si só, ela piora agudamente o quadro de melasma, mas depois você vê que ele recua e melhora. Quem tem melasma, faz saunas em quantidades bem menores, de cinco a dez minutos. Tá bom? Mas eu vou falar sobre melasma ainda. Calma. O ozonioterapia, ele é fantástico pras doenças de pele. A Ju tá aí que a enfermeira é responsável lá na clínica e ela já sabe. A gente já viu cada milagre com ozônio, né? A gente já tratou pacientes com urticárias crônicas terríveis com ozonioterapia. É fantástico pra saúde da pele, assim como pra diversas funções como a imunidade, melhora cognitiva e por aí vai. Tá? Outra coisa que é legal é a drenagem linfática. Pois é. A drenagem linfática é muito interessante. Só que não adianta você ficar drenando a linfa onde dá descarga no corpo se tá entrando muita toxina. Por isso que a principal forma de desintoxicar o corpo, de fazer a toxa é parar de intoxicar. Tá certo? Outra coisa que eu coloquei aqui que a gente gosta muito é a Ju, né? Trabalha com isso lá na clínica é a tração cíclica, né Ju? Escreve em comentários aí. Tração cíclica é muito bacana. Porque a tração cíclica é aquela pistola, né? Vocês já viram? Aquela pistola que ela faz de uma forma muito rápida. Essa tração cíclica ela estimula a formação de colágeno local. Tá? Melhorando a produção de elastina e consequentemente melhorando a elasticidade da pele. Isso é muito interessante. Tá? Outra coisa muito importante, né? Também que eu coloquei aqui eu vou colocar uma coisa que se sempre pere, né? Suplementação. Tá? A suplementação aí a Ju tá colocando aqui a Juliana Costa Enfermeira. Vê os comentários dela aí. Suplementos. Quais suplementos são muito interessantes aqui na saúde da pele? Existem suplementos que funcionam e existem suplementos que não funcionam, tá? Alguns suplementos que funcionam e que eu gosto muito, né? Tem o Ex-Nutrimente E-X-S-Y-Nutrimente que é o silício. Ele é muito bom pra cabelo, pra unha e pra pele principalmente também. Associado tanto a biotina quanto ao ácido pantotênico. Esse trio eu gosto muito quando tem uma disfunção de cabelo, de pele ou de unha. Ex-Nutrimente, o silício, a biotina e também o ácido pantotênico. aliado a esses suplementos obviamente você vai ter que acoplar outros suplementos que você está deficiente. Se você tem uma deficiência de B12 você vai ter que suplementar B12. Se você tem uma deficiência de ferro, uma ferritina baixa, abaixo de 30, você precisa suplementar ferro. Né? A gente chama de deficiência ali. Se você tem uma deficiência de selênio, desenvolvendo muito hipotiroidismo você precisa suplementar selênio. Mas esse é o trio que eu gosto muito pra saúde da pele. E tem o verissol também. O verissol ele é muito contraditório, né? A linha de raciocínio do verissol, né? Ela não faz muito sentido. Mas ela acaba tendo alguns efeitos sim, né? Dependendo da digestão da pessoa. Agora uma pessoa que tem problema de estômago e ela fica tomando verissol que é um tipo de colágeno, né? Não vai ser absorvido e digerido no seu estômago. Nem, né? Então assim, isso é muito importante. Outra coisa, cremes. Também tem vários cremes que eu gosto muito, né? Principalmente o que eu gosto muito que não falta em casa é creme à base de ozônio, né? Ozônio é sensacional. Creme ozonizado, né? A Ju também, né? A Ju é é doutora ozônio, vou chamar. A Ju, ela tem os produtos também, né? A gente tem lá na clínica que cremes à base de ozônio são sensacionais. Ele penetra bem a pele e ele ozoniza a região onde tem inflamação, reduzindo a carga inflamatória. Tá? Eu gosto. Uma coisa que é muito bacana para ter uma pele saudável é o exercício físico, pessoal. Desenvolver massa muscular é fundamental. Porque a gente tem estudos comprovando que quem tem mais massa muscular tem uma melhor maior biodisponibilidade de uma aminoácido chamado irisina. Depois você pesquisa lá. Essa irisina ele funciona como um antioxidante anti-envelhecimento no seu corpo. Melhorando flacidez, celulite e a elasticidade da sua pele. Então, quer ter uma pele saudável? Vai treinar. Pelo menos, pelo menos, pelo menos se você treinar pelo menos três vezes por semana. E tem que ser um treino para valer. Pelo menos. Isso é muito importante. Outra questão que é muito importante é avaliar os hormônios também. Principalmente mulheres em menopausa. Você tem que avaliar os hormônios não só avaliando o exame de sangue. Você tem que avaliar a clínica da pessoa. Se essa mulher tem uma secura vaginal, ela tem uma queda de libido, ela tem uma queda de disposição. Avaliando os exames de sangue é interessante uma reposição hormonal com hormônios bioidênticos. São os hormônios naturais. Tá certo? Isso é muito importante. E avaliar também a saúde tireoideana. Eu fiz uma live sobre tireoide. Porque quem tem disfunção tireoideana geralmente tem pele seca. Tá? Então não adianta você ficar passando hidratante na pele sendo que a causa é um hipotireoidismo que muitas vezes não aparece no exame de sangue. E as causas de hipotireoidismo são diversas. Como eu te falei, é autoimune, como a tireoide de Hashimoto, por deficiência de selênio, por deficiência de ferro, pode ser por uma deficiência de progesterona, por estresse, por aí vai. Tá certo? E pra finalizar essa parte pra falar sobre cada problema individualmente, falar sobre os protetores solares. Tá? Pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Né? Eu não sou contra o protetor solar. Eu sou contra a forma que é utilizado o protetor solar. Né? Infelizmente, gente, os protetores solares, eles têm diversas substâncias que são categorizadas como xenoestrógenos. São... Esses xenoestrógenos são substâncias que passam pela sua pele e eles mimetizam, funcionam como se fosse um hormônio feminino, o estradiol. Só que o problema é que essa substância, ela tem uma alta estrogênicidade, como a gente fala. Ela tem um efeito muito forte sobre o seu organismo, criando um desequilíbrio entre seus hormônios sexuais, aumentando... Criando o que a gente chama de predominância estrogênica, que é um assunto contra a live. Essa predominância estrogênica, ela pode fazer se desenvolver celulite, ela pode aumentar o risco de câncer de mama, câncer de colo de útero, pele oleosa, pode desenvolver vários outros problemas. O uso indiscriminado dos protetores solares químicos é um grande problema. Lógico, quando que é utilizado o protetor solar? É quando você vai se expor no sol por muito tempo. No sol, é protetor solar. não é um protetor de luz pra você usar pra luz. Isso é o papo furado. Tá certo? Essa luz que você fala que te envelhece, ela pode até te envelhecer, mas não é esse protetor que vai te proteger. O protetor não rejuvenesce. Se você for um protetor, um creme à base de ozônio ou um creme à base de vitaminas. Tirando isso, gente, esquece. E agora, puxando aqui o assunto de... Aí você fala, mas meu melasma só melhora com protetor solar. É o que eu acabei de falar pra você. Melasma pode até melhorar com protetor solar, porque você tá atuando de fora pra dentro. Vou mostrar aqui pra você de novo. Você põe um protetor solar na epidérmica. Aí ele vai fazer interferir aqui no local, melhorando alguma alteração, mas ele cai na sua corrente sanguínea. E ele vai pro seu corpo todo. Você sabia disso? Olha ali que eu falei no começo. Ali tem um maranhado de artérias e veias. E esses produtos, eles começam a entrar na sua circulação, intoxicando o seu sangue, facilitando a exposição dessas toxinas pra todas as partes do seu corpo. Inclusive a sua pele. Então, vamos falar particularmente de cada alteração do problema de pele. Coloca aí qual problema de pele que você tem que eu vou ir ajudando vocês. Primeiro, eu vou falar sobre rosácea. O que é rosácea? Pra encerrar a live como eu prometi pra vocês. A rosácea é aquelas pessoas que tem aquele rubor facial, aquele vermelho. Sabe aquela pessoa que tem aquele vermelhão aqui na bochecha? Então, isso a gente chama de rosácea. Uma das principais causas de rosácea é um problema no estômago. É quando você tem o que a gente chama de hipocloridria. Baixa produção de ácido cloridrico. Você pode ver que muitas pessoas que têm rosácea, elas têm mau hálito, não todas, ou elas queixam de má digestão. Ela come e não se sente bem. E ela precisa, sim, melhorar a saúde do seu estômago. Tá certo? E como falei de rubor, rubor é um dos cinco sinais logísticos. Cinco sinais de inflamação. Dor, calor, tumor, rubor e perda de função. Então, é um sistema que está inflamado. Então, precisa desinflamar esse corpo. Como? Tirando o que o inflama, como a gente falou, e introduzindo procedimentos, suplementos e hábitos que ajudam o seu corpo a desinflamar. Outra questão que eu coloquei aqui. Melasma. A melasma depende, ela depende muito do local onde ela está presente. Na região debaixo dos olhos, na testa. Então, melasma, ela tem muito a ver com, ela tem relação com as células de defesa da sua pele, que são os melanócitos. Como eu falo de células de defesa do sistema imunológico, sempre que eu falo de imunidade, eu tenho que associar a imunidade como função principal deter o processo de intoxicação ou de inflamação. Então, quando essas células se proliferam, elas se acumulam gerando essa pigmentação da pele, é porque essas células estão lutando contra agentes externos inflamatórios intoxicantes para o nosso organismo. Essas intoxicações muitas vezes podem ser por metais pesados, né? A gente pode fazer uma live sobre metais pesados, seja por alumínio, seja por chumbo, seja por mercúrio, ou por outras substâncias como desutores endócrinos que a gente falou, né? Durante a live também. Assim como o melasma pode estar associado com a alimentação, que a gente falou da alimentação que é muito inflamatória, ou pode estar relacionado a um canal dentário, como a gente explicou, que os dentes têm a mesma neuromascularização de um órgão do seu organismo. A gente chama isso de reflexologia. Olha que interessante, tá? Pra você entender que o nosso corpo tá interligado. Enquanto a gente continuar fragmentando o nosso corpo diminui as nossas chances de alcançar soluções. Então sobre melasma, a primeira coisa é mudar a sua alimentação. Obviamente você tem que investigar a causa. Você tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. Você tem que fazer a suplementação. Você pode colocar o piquenogenol também, que é um suplemento antioxidante muito bacana. Você pode estar fazendo uso também. Tá? O extrato de romã também é muito interessante. Isso pode ser suplementado. o pomigrate chama. Pomigrate. Tá? Isso é muito interessante. Ou avaliar a saúde da sua boca. Se você já tem um problema, já teve uma complicação dentária, você tem que avaliar também. Assim como melasma, principalmente na região da testa, ela tem muito a ver com estresse. Porque o melanócito, que é essa célula de defesa relacionada à pele, ela tem como origem a dopamina, que é o neurotransmissor cerebral. Olha que incrível. Olha como suas emoções que manipulam os seus neurotransmissores, que é responsável pela produção das células de pele. Então, pessoas que têm disfunção de estresse crônico, também podem desenvolver melasma. para para reparar, principalmente você que tem melasma, quando você está estressado ou não dorme bem, não piora o seu melasma. E quando você está mais feliz e um dia você recebe muita notícia legal, melhora o seu melasma. Então, isso é muito importante. Outra questão que eu coloquei é a urticária. Aquelas pessoas que têm aquelas manchas alérgicas que coçam muito. A urticária, ela tem muito a ver com o estresse, que é a urticária por estresse. Só que também tem muito a ver com hipersensibilidades alimentares, principalmente ao glúten e aos lácteos. Eu falo isso por experiência de anos trabalhando com isso, tá bom? Pele seca. Pode ser ou por deficiência hormonal ou por menopausa, ou por menopausa induzido por um anticoncepcional que você está usando, ou um hipotireoidismo que tem que ser avaliado. Pele oleosa. Pele oleosa geralmente pode estar acontecendo ou por síndrome do ovário policístico, mulheres que comem muito carboidrato refinado, tem uma resistência insulínica, ou mulheres que tem o que a gente chamou de predominância estrogênica, porque usam muito protetor solar, usam muito creme, muita maquiagem. São mulheres que tem uma alimentação inflamatória, então a pele fica oleosa. A excreção que sai da pele é oleosa. E a celulite, a celulite, it, é um processo inflamatório das células. Então, quando tem inflamação, tem que tirar a fonte de inflamação e limpar o organismo também. E falar sobre acne, né? Gente, não tem como tratar acne sem mudar a alimentação. Acne e dermatite. O que é dermatite? Derma, pele, it, inflamação. Uma pele inflamada. Eu tenho que reduzir ao máximo a carga inflamatória. Eu tenho que limpar o sangue, diminuir a carga de inflamação ingerida e melhorar o sistema de limpeza pra limpar e tirar, tá? As toxinas do seu organismo. Tá certo? Pessoal, compartilhei com vocês a chave pra você ter a pele saudável. Tá tudo nas suas mãos aí. Tá certo? E aí eu vou pedir pra formar fortalecer a nossa página da clínica, tá bom? Clica aqui pra vocês ficarem sabendo se a gente tá compartilhando o conteúdo lá, né? Sobre práticas, sobre tratamentos, tá bom? Segue lá esse Instagram aqui, tá bom? Ajuda a gente fortalecer a nossa página, tá? Obrigado pela presença de todos. Espero, em fundo, que vocês tenham aproveitado essas informações. Gente, ou você faz isso, ou você vai ficar sofrendo, ou você vai ficar refém de medicamento. Não tem outra saída. Eu expliquei da forma mais simples e lógica que existe. Tá? Então, eu deixei muito claro, vou responder algumas perguntas aqui. Ou você tá perguntando, doutor, se os cremes não são tão recomendados, por que então creme de ozônio sim é? Os cremes, ouçem, meu xará e meu xará, os cremes, geralmente dermatológicos, eles são compostos por muitos produtos químicos, tóxicos, por exemplo. O creme de ozônio, ele é composto por óleos naturais e essa substância que é o ozônio. Tá bom? Então, por esse motivo, a diferença é outra coisa. Vinaigre de maçã é bom pra pele? Ingerir, né? Com o seu shot de manhã, pode ingerir. Me indica o produtor celular, conversa com a Juliana aí. Ju, ó. Eu vou fixar o Instagram dela aqui, ó. E já vai seguir a nossa página. Mas pode ser poucas perguntas, porque eu preciso desligar, porque já passamos da hora. Deixa eu fazer aqui. Limpeza de pele, você aconselha? Pode fazer. Não tem problema não. Tem algum hidratante eficaz pra pele seca da Anima no Pausa? Olha, o óleo de coco. Põe o óleo de coco no sprayzinho, essa embalagem de spray. Tá? É muito bom. Flacidez. Pra tratar a flacidez, pessoal, é ganhar massa muscular. Tem que treinar pra valer. Tá bom? Vamos responder só mais uma aqui. Eu acho que eu respondi, falei tudo durante a live. PQQ é bom? É bom. Tá? Um antioxidante muito legal. Por... Deixa eu ver, puxar aqui pra cima. Melasma é a linguagem do corpo, né, doutor? Exatamente. Doutor, hemoterapia ajuda a limpar o sangue? Sim, mas melhor fazer ela com ozonioterapia, né? Otomioterapia com ozônio. Pico de anginol, a dose geralmente de 50 a 100 miligramas. Usa duas vezes por dia. Bom, pessoal. É isso. Eu acho que essas perguntas eu respondi durante a live. Muita coisa. Tá tudo lá. Eu vou deixar essa live gravada pra vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aproveitado fundo do coração. Espero ter sido contribuição pra vocês. Compartilha essa live com um monte de gente. Segue a nossa página lá no Instagram da clínica. Vocês vão estar ajudando muito. E deixa um comentário nessa live se você gostou. Deixando seu comentário ali no perfil. E até semana que vem se Deus quiser ir mais uma live. Um beijo no coração. Um bom feriado pra quem for feriado amanhã na sua cidade. E pra quem for trabalhar um lindo dia de trabalho. E até breve, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado!